Central de reclamações, professor Leonardo falando com quem eu falo. Oi Mariana, tudo bem? O que aconteceu Mariana? Conta pra gente. Ah, entendi Mariana, você está revoltada, porque você comprou um curso da professora Valéria, que era um curso online, e aí você começou a assistir o curso e não conseguiu usar o que a professora Valéria te ensinou. Entendi, isso acontece muito, tem mais? Ah, entendi, aí você percebeu que essa professora Valéria copia os cursos de outras pessoas e vende como se fosse dela, entendi, e aí você acha melhor até às vezes comprar o curso da própria pessoa que faz, em vez de ser o curso copiado, que às vezes o original é melhor do que a cópia, a maioria das vezes acontece isso. Entendi. E a sua revolta seria o que? Você gostaria? Ah, e aí não tem o direito de pegar o reembolso de volta, a não ser que... Ah, entendi. E não consegue usar o curso. Olha Mariana, vou te explicar uma coisa, isso acontece demais hoje no mundo da fisioterapia, especialmente com os influencers aí, que eles copiam mesmo, né? Então eles ficam online copiando outras pessoas e depois eles fingem que foi eles que criaram alguma coisa e não criaram bosta nenhuma. Então eu peço para você tomar um pouco de cuidado e procurar os originais, mas infelizmente a gente não vai conseguir fazer o reembolso. Eu vou deixar registrada sua reclamação aqui no nosso sistema, mas infelizmente eu acho que você não vai conseguir reembolso não. Só peço para você ser um pouquinho mais esperta da próxima vez, tá bom? Então, vamos lá.